A vovó que morava em um sapato, de Kate Toms. Era uma vez, uma vovó que morava em um sapato, com várias crianças. E com elas, a vovó fez um trato. Todos os dias, elas poderiam se divertir, mas somente depois de as tarefas cumprir. Na segunda, já começaram a missão. Havia roupas para lavar, com água e sabão. As roupas giravam na máquina de lavar. Depois de limpas e cheirosas, estavam prontas para secar. As crianças tiveram uma ideia genial. Transformaram a linha da pipa em um varal. A vovó tinha muito o que fazer, mas as crianças a ajudavam e sentiam muito prazer. Na terça, elas lustravam os sapatos, fazendo fila no jardim, esfregavam e engraxavam do começo até o fim. Mais tarde, foram dar um mergulho. Polaram na água, fazendo muito barulho. Elas riam e se divertiam, brincando com emoção. Mas sempre com boias para ter proteção. A vovó que vivia no sapato era muito atarefada. O tempo parecia não dar para nada. Na quarta, elas se ajoelharam no chão, para colher cenoura, ervilha e feijão. Colheram também as frutinhas, cerejas e tudo o que cabia nas cestinhas. Depois, foram curtir o momento musical e todos acharam aquilo muito legal. Eles cantaram e dançaram pelo resto do dia, seguindo o ritmo da linda melodia. Na quinta, não podiam perder o horário. Tinham de levar os bichinhos ao veterinário. Em casa, os gatos foram alimentados e fizeram ron-ron ao serem penteados. Na sexta, foram todos brincar no parque. Foi um dia só de recreação. Eles prepararam um piquenique e uma bola completou a diversão. No sábado, depois de ver o armário vazio, a vovó se sentou em seu sofá macio. Ela fez uma lista, precisava ir ao mercado, pois todos deviam estar esfomeados. Assim, ela foi às compras e todos queriam ajudar. O carrinho logo ficou cheio, com tudo o que precisavam comprar. Domingo era dia de descanso. Com suas melhores roupas, as crianças formaram uma fileira. Você consegue lembrar o que elas fizeram a semana inteira? Fim.